E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de meia-noite em O Sabotador De onde que eu parei, cara? Faz um tempinho também, né? Eu fiquei um tempo sem postar, pra ser bem sincero, porque eu desanimei um pouco de YouTube Sei lá, cara, eu tinha uma visão do YouTube e meio que eu não tenho mais essa mesma visão, né? E esses dias eu tava instalando o Windows, né? Então instalar o Windows não é tão simples, porque tem muito backup pra fazer Backup de Steam, backup de origem Coisa pra caramba, backup de Drive, são um monte de Drives E... Drives, eu falei? Um monte de Drivers Então é muita coisa pra recuperar Então por isso que tem um pequeno delay, teve dia que eu não postei E além do desânimo também que ocorre às vezes, né? Não tem... Às vezes você tem... Sei lá, cara, quando eu criei o canal Você pensa... Pô, cara, vou trazer... Primeiro, antes de criar o canal, eu pensei Mas o que eu vou ter pra mostrar pro pessoal? O que que vai ser o diferencial? Senão vai ser só mais um canal, né? É só mais um canal trazendo gameplay Aí eu decidi, falei... Ah, no hard Acho que no hard... Sempre no hard vai ser um diferencial, né? Todo mundo que faz Peraí que eu não lembro se eu tenho o C4, cara Aqui eu ainda tô no comecinho do game, né? Eu confundo muito, porque nessas partes Sempre que eu via o pessoal parado Eu vou tentar ser furtivo É que eu tô sem... Acho que eu tô sem dinamite Faz tempo também, eu não lembro Eu vou colocar... Porque ficou muito ruim pra eu controlar, cara Eu tenho que segurar no Z, se eu não me engano Ó, segurar o X Então fica muito contramão Não vai? Tá difícil de conseguir interagir? Aí... Então eu vou deixar no control E... Pra executar Eu posso usar o E Posso, acho que, executar com F depois e com o V, né? Que é o norte silenciosa Eu vou deixar... Qual botão que eu vou usar, cara? Eu não sei qual seria mais fácil Eu vou ver no control Um W Talvez no Q Que é o Q Eu não preciso tirar o dedo dos direcionais Não tô usando o Q em mais nada, né? Só pra não... Só falta sobrescrever Aí eu tô achando que tô sendo silencioso Tirar a granada E tava no Q também Na hora que eu vou usar a morte furtiva, né? Ser mais furtivo e matar o cara usando a morte silenciosa Joga a granada no bolso do maluco Vai ser silencioso, aí vai morrer do coração Mas depois a granada explode e acabou a putaria Agora eu vou me esguerar Se bem que é o seguinte Eu preciso explodir essa porra desse... Desse... Isso? Faz mais barulho Essa porra desse tanque Que não é um tanque, cara É esse blindado aqui Se eu não explodir esse blindado Toda vez que eu passar aqui Eu posso matar todos os soldados Aí eles voltam Entendeu? Sempre vai ter um soldado aqui Eu preciso realmente explodir Essa porra desse blindado aqui Pra poder limpar essa área, digamos assim Se bem que vocês estão vendo que tá tudo colorido Por que que eu não consigo ser... Usar a kill furtiva aqui? Aí, lá, foda-se também Vá pro cola do capeta Já era? Não dá pra usar essa porra, né? Ih, caralho Eu pensei que eu tinha nocauteado esse puto Isso, agora nocautei Podia fugir, mas não, cara Você não gosta de fazer merda? Volta aqui Então eu fiquei um tempo aí Pra instalar tudo Agora eu voltei pro Windows 7 E esse jogo também Eu já tô... Nos vídeos eu já tô falando pro pessoal Qual jogo eu tô tendo melhoria Eu não sei porquê, mas O Windows 8 Ele é mais leve Digamos assim O sistema operacional Ele é mais leve Opa, foi mal, cara Não foi de propósito Não consegui frear a tempo Ele é mais leve Mas nos jogos Eu não sei o que acontece Que ele fica muito mais pesado E acontece muito o que eu odeio Que são os stunters Isso Essas travadinhas que ocorrem de vez em quando Então, no Windows 8 Eu tava executando esse jogo Em 1366 por 768 E tudo no high Agora tá tudo no very high Em 1920 por 1080 As travadinhas ainda acontecem Mas, pô, cara Tá show de bola Aqui, ó Se você prestar atenção Aqui no mapa Eu tenho essa pontuação verde Que quer dizer que é um esconderijo Que o chão pode usar Isso aí eu acho que o pessoal Foi no vídeo anterior Que eu mostrei Só falta dar merda Que eles se mataram Ah lá, se mataram São gênios Então eu vou usar isso Só pra Pra perder o nível De procurado E da procedência Pra trazer pelo menos Uma missão nesse vídeo São vídeos mais curtos Vídeos de 15 minutos São vídeos secundários também E foi o que eu tava falando Até pro madruga Você tem que criar um suspense Falar assim Ah, cara O vídeo tinha que ser maior Eu sei que você quer ver mais do vídeo Você tá gostando do game Mas eu tenho que criar um clima Você tem que ter vontade De se inscrever no canal Se não for inscrito De realmente De querer saber a continuação Senão fica muito a esmo Tem que criar um suspense Então beleza Agora o nível de procurado Foi zerado Até uma alegria jogar essa porra Com tudo no máximo Em 1080p Eu fico meio Irritado com as travadinhas Mas comparado ao que tava Eu tava tendo travadinha No Windows 8 Na resolução lá De 1366 Agora tem 1080p Tá show de bola Isso aqui tá perfeito Melhor que isso Somente mais pra frente Quando eu fizer o upgrade Da Pensei que tinha saído aqui O upgrade do computador Se bem que eu não acredito Que eu vá fazer o upgrade De computador Galera Eu cheguei num nível De renderização E de edição Que eu acredito Que esse computador aqui Ele é mais do que suficiente Eu renderizo Num tempo Que eu considero bom Eu reencodo Num tempo que eu considero bom Ele tem um tempo de resposta Que é bom pra caramba também Deixaram uma arma aqui Pega essa porra cara Galera Isso aqui sim É um rifle Já já vocês vão ver O que eu tô falando Preste atenção Na hora que eu for atirar Com essa porra No som Ih, ó a merda Não é nada não Não é nada Esconde um rifle no bolso O cara tava vendo O que que você tava escondendo É nada Porra Então Agora me fugiu Da memória Da que eu tava falando Ah, foda-se Se eu fugir da memória Não devia ser muito importante Aí vai ver Eu tava falando Alguma coisa importante Tem um bug Desde a versão do PS3 Ah tá Lembrei do que que eu tenho que falar Que esse jogo De vez em quando O som do motor Ele desaparece Então Em matéria de renderização Meu PC tá suave Eu não preciso mexer nele Tá tranquilo Eu tenho um tempo bom Pra fazer tudo Ele responde muito bem Provavelmente Essa próxima geração Digamos assim Eu não vou investir Em computador Eu vou mesmo de console Só vou ter apenas um console E vou manter o PC Do jeito que tá Se eu tiver uma plaquinha De captura Eu farei vídeos De console também Se eu continuar no YouTube Tá galera Isso daí é uma coisa Que eu ainda tô decidindo E eu desanimei muito Eu gosto de trazer vídeos Pra vocês Eu gosto de fazer vídeos De gameplay Mas é uma coisa que É cansativa E às vezes Desanima Vamos conversar com o Santos Aqui O que você queria falar Me sobre? Eu posso ver Que você é um Busio Mano Irishman Eu posso te oferecer Com as ferramentas Que você precisa Para conduzir Para o seu Personal Business Sim? Como o que? O que você precisa 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 Amunição Explosives Eu adiciono Estes itens Para homens Como você Descretamente E At um Muito Reasonable Price Certo Eu acho que você Faz um Personal Cheque Eu Eu acho que não Então como você Me espera Me pagar Para essas Várias Deu Por que Contraband Claro Claro Os Aleman Militar Suplias São Beste Tem Tem Nozi Instalations All Over The City Você Necesita Heavy Firepower Para destruir Esplosives Talvez Minha Dele 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 Para Todas 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 Deixa eu pensar, eu vou precisar pagar um fio para se juntar esse pequeno clube de vocês. Bem, sim, é apenas uma pequena donação para cobrir minhas expensas. Considera-se uma investimento no seu futuro. Meu amigo Pierre aqui vai te dar um pouco de coisas para você começar, free of charge, of course. Essa primeira missão do Santos, bem na verdade, ela serve como introdução para você aprender sobre o mercado negro e na próxima missão sobre as garagens. Então vocês podem pausar, o jogo está com a tradução, que eu não me lembro se foi da Game Vista ou se foi da Tribo dos Renegados. Eu tenho 50 de contrabando, já vou entrar em mais detalhes o que é esse valor. Então aqui está tudo de graça, posso encher minha bolsa de dinamite, encher de granada também, que para essa missão está tudo de graça. Eu posso estourar a Paris inteira, acabou a munição, acabou as bombas, eu volto aqui dentro dessa missão, tá? E aí eu volto aqui e consigo encher sem gastar. Somente nessa missão, depois você vai pagar. Então aquele valor... Ah tá, é no número 3. Botão do mouse número 1 para plantar. Acho que era no X no PS3. Eu estou me adaptando ainda, faz muito tempo que eu joguei, joguei em outro console. Então por isso que agora estou jogando no mouse e no teclado, está totalmente diferente. Aquele valor de contrabando, por exemplo, estiver passando um carro de nazista, você explodir aquele carro, dá valor para você de contrabando. Não me lembro qual o valor. As torres. Destruiu as torres, mas o valor é adicionado. É, bugou? Então você ganha mais dinheiro. Por exemplo aqui, presta atenção. Acho que eu estava com 50, não era uma coisa assim? Então eu vou fazer uma pequena atrocidade. Eu não posso ser visto. Presta atenção no mapa, sempre na parte de baixo ali, a gente tem duas esferas, né? Vocês estão vendo? Tem dois círculos. O da direita são as armas que a gente está empunhando, e o da esquerda é uma exclamação quando a gente está sendo visto. Nesse momento, não tem ninguém me vendo. Então eu vou colocar aqui uma dinamite. O pessoal, o pessoal que é civil, todo mundo que é civil, na hora que vê você fazendo isso, eles correm. Vocês estão vendo, né? Então não tem risco para eles. Você não precisa esquentar a cabeça. Assim que o pessoal vê você plantando a bomba, eles vão fugir. Agora vamos só prestar atenção de longe. Então, mais 60 de contrabando. Então, tudo que você faz, tentando desestabilizar a força nazista, tudo mesmo. Você mata os carinhas, esse valor sobe. Você destrói aqueles alto-falantes que eles espalharam pela cidade. Também cartazes, também torres. Kit antiaéreo, são umas metralhadoras que eles têm em cima de algumas torres também. O que dá mais dinheiro são os dirigíveis, mas a gente só vai conseguir destruir esses dirigíveis quando nós pegarmos aquele Panzerschreck. Acho que é esse o nome. É aquele lança-mísseis absurdo. Aqui, ó. É o assédio. É, sempre... Opa, não, 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 não. Guarda-arma. Por que ele estava... Ah, eu estava na zona amarela ali. Sempre que você vê eles dessa forma, mirando para algum civil na rua, o jogo classifica isso como assédio. Eles falam assim, não, se você prestar atenção no diálogo, eles vão estar falando assim, não, você é da revolução. Muitas vezes, eles falam que eles vão prender, e aí são duas coisas contextuais. Aí o civil sai correndo, eles atiram no civil, e aí eles estão matando. Eles matam qualquer um, cara. Se você ficar parado na frente deles, eles vão dar porrada. Se você continuar parado, eles vão começar a atirar no teu personagem. Então, eles praticamente não procuram motivos. Você ficou na frente, pô, que lugarzinho que eu fui tentar subir aqui também, hein? Olha isso. Que sacanagem, tem o todo em cima. Então, ou acontece isso, o civil sai correndo, e aí eles atiram, ou então vem um caminhão e prende, prende o pessoal que eles estão rendendo, que eles acusam ser, então, da revolução, da resistência, perdão. Pô, eu não consigo, que sacanagem, cara. Eu quero fazer isso daqui por cima, eu tenho que matar um general, o general tá na parte de baixo, tá no beco aqui, na frente do negócio que eu explodi. Eu não consigo subir ali? Nossa, hoje eu tô sortudo pra caramba. Então, eu vou fazer da parte de cima, porque eu já quero, entre aspas, neutralizar umas torres, já que é pra mostrar pra vocês o rifle, né? e mostrar pra vocês como funciona também o, eu pensei que ia morrer ali, o contrabando, a moeda são cigarros, se você prestar atenção, aparece, vai, cigarros, daí aparece lá o valor a mais. Então, aqui, ó, temos uma torre nazista, vocês estão vendo aí. Não, não, solta, só aí. Caraca, é foda. Na hora que você quer que ele segure, ele não segura. O cara tá bem na parte aqui de baixo. Não, o cara não disfarça. Primeira coisa dessa missão, ele tava apontando pra mim? Acho que tava. É, primeira parte, colocar a dinamite aqui. Então, colocar a dinamite, essa parte é tranquila, que ninguém vai me ver, né? Digamos assim, que a parte de baixo, a parte de sustentação dessa, essa plataforma, ela tá bem escondida, então ninguém vai ver a gente plantando aqui a, a dinamite. Depois que você planta, não preciso nem falar, você se afasta, aí essa primeira parte da missão vai tá concluída. Agora, eu não me lembro os valores, cara, se eu tivesse em mente os valores pra falar pra vocês, ia ser bem mais legal. Então eu dou mais 50. Beleza, mais 50 de contrabando, gente, tô com 180. Não, não me vê não, me viu, vai apitar. Puta que... Tá, então foda-se agora. Nossa, só três balas. É, é, só ali a best... Acabou. Agora a sensibilidade tá muito fodida, vou ter que mexer nisso daqui. Muda pro rifle, eu não me lembro qual é o botão do rifle. Não, o três é pra granada. O quatro... Não, 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 não. Sai daí, cara. Que merda que eu fiz. Ih, tem um cara aqui, vou morrer. Eu não me lembro era o três era pra dinamite, o quatro é pra bomba remota ali que vocês estão vendo, o um é pra Krieger... Ah, o segundo, porra, disfarça. Bom, galera, o relógio tá avisando aqui 15 minutos, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se quiser mais, se inscreva, deixa todo mundo curioso, é isso aí, galera. Fui!